Olá, queridos! Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Olá, eu sou o Saulo Ataíde. Hoje eu venho trazer uma polêmica que está rolando no meio evangélico. Ela veio da Igreja Mundial do Poder de Deus, cujo líder é o apóstolo Valdomiro Santiago. Em plena pandemia, o povo precisando de dinheiro já está recebendo auxílio porque está precisando, recebendo cesta básica do governo porque está precisando. Aí vem o apóstolo Valdomiro Santiago e faz uma coisa dessas. É uma coisa abominável aos olhos humanos e eu acredito que é abominável aos olhos de Deus. Mas antes de eu dar a opinião sobre este caso, eu gostaria que você curtisse o meu canal. Se inscreva-se também no meu canal e ative as notificações para receber todas as publicações. Ok? Agora eu quero passar aqui a matéria do Valdomiro Santiago causando esta polêmica. Depois eu volto com a minha opinião. Rapaz, você me deve, rapaz. Porque bíblicamente falando é 80%, tem que ser mil, não é o que eu plantava? E eu estou até arrepiado porque Deus nos deu esse propósito da semente, vai ser feito em todo o Brasil, em todo o mundo. E o telespectador pode ver imagens, o internauto vê imagens aí das sementes. Nós vamos mandar uma semente pelos correios, ou os pastores e bispos vão entregar pessoalmente a todos que semeiam na vida. Você que me escuta aí agora, você viu, na última reunião de bispos e pastores, apresentando com exame um laudo médico. Gente curada de estado terminal, podemos dizer assim, gravíssimo. Um estado muito avançado, e Deus operou e fez maravilha. E está ali o exame para quem quiser. Seria bom uma reportagem na Globo, na Bandeirantes, na Record, na SBT, na RedeTV, para mostrar ao povo o poder de Deus, na verdade, a grandeza de Deus. E é que eles estão interessados nisso. Aí, você vê como é importante a semente, a semeadura. E aí sim, conseguiram vencer a crise, a epidemia. Só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis, é semeando, e semeando na obra de Deus. Essa semente é interessante, você planta essa semente, está escrito, é semente, se toma bem no seu nome. Semente, setor, uma bênção. É, isso aqui não é brincadeira não. Você vai semear essa semente, ela vai nascer, e na planta que nascer vai estar escrito, setor, uma bênção. Mas isso é enganar? Não. Você que está enganado. É. Tudo setor, uma bênção, né? Tudo escrito, setor, uma bênção. mais uma para cada um e vai ser lindo porque eu vou fazer o propósito de mil reais por cada um deles cada um de nós o propósito que eu vou fazer é de mil reais para cada um e muitos que estão me assistindo também vão fazer de mil reais e outros vão fazer de quinhentos reais a semente de acordo com a sua sementeira tem muita gente que pode semear mil e outros quinhentos até mais quem quiser o nome do propósito é semente setu uma benção setu uma benção aliás essa marca setu uma benção é extraordinária começa pela toalhinha que é tanto milagre essa marca é impressionante e a pessoa vai mandar o comprovante aonde ela ligar ela manda o comprovante aonde você ligar na central que você ligar você manda o comprovante de depósito ou no Rio onde quer que seja ou em São Paulo em Minas ou em Brasília você manda o comprovante do depósito da oferta de mil você vai fazer o de quinhentos é muito importante bem queridos conforme eu já tinha dito em plena pandemia o povo precisando de dinheiro aí vem o apóstolo Valdomiro Santiago e quer vender um feijãozinho por mil reais isso pra mim é crime isso pra mim é crime ele merece ser preso queridos o profeta de Deus pra fazer a cura ele não cobra veja o profeta Eliseu quando mandou Namã mergulhar sete vezes no Rio Jordão Namã queria dar ouro queria dar prata ao profeta Eliseu mas o profeta Eliseu não recebeu fez gratuitamente aquele milagre mas o servo de Eliseu Eliseu virando as costas foi pegar o dinheiro com Namã e Namã deu o dinheiro a ele mas Eliseu ficou sabendo porque Deus disse a Eliseu e Eliseu falou com o servo dele porque tu fizesse isto a doença de Namã vai vir para ti então eu quero dizer aqui meus amados irmãos que o apóstolo Valdomiro Santiago tenha muito cuidado pelo que ele está fazendo porque o que ele está fazendo com o povo pode se voltar tudo contra ele na minha opinião ele devia ser preso agora cabe aqui entre nós nós estamos no fim dos tempos onde todos os sinais estão acontecendo e este sinal tinha que acontecer também o sinal dos falsos profetas dos falsos apóstolos Jesus nunca cobrou para curar Jesus nunca cobrou para curar se Jesus quiser curar o povo do coronavírus ele vai fazer isso sem você pagar nada entendeu? agora sim se o apóstolo pedisse ofertas estava de parabéns não é errado pedir oferta doação não para a igreja não para você fazer as obras missionárias não mas colocar uma cura vender uma cura que absurdo que absurdo esse caso deu o que falar e eu estou aqui deixando a minha opinião a minha opinião era que ele deveria ser preso porque isso é charlataísmo Jesus nunca cobrou para curar uma coisa é você pedir oferta irmãos uma coisa é você pedir dízimo e outra coisa é você colocar um dogma prometer a cura prometer a cura para esse mal por troca de mil reais isso é o cúmulo dos absurdos então eu deixo aqui a minha opinião você que gostou do vídeo dê o seu like se inscreva-se no meu canal ative as notificações para receber todas as publicações também entre no telegram baixe o aplicativo do telegram procure o nome Jesus Cristo Força Alpha no telegram entre no nosso grupo que a gente está formando uma família linda lá todo mundo entrosado lembrando também que hoje à noite estarei postando um vídeo falando mais sobre a vida do profeta Elias eu iniciei um estudo ontem no vídeo de ontem e vou continuar falando sobre a vida do profeta Elias você não pode perder fique com Deus e aí e aí e aí e aí